Bom dia, meus jovens, boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem, antes de começar a nossa aula, o nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, poderão ser gravadas para a situação restrita, aos fins a que se destinar a disciplina de Física Unica A, facultando o seu aluno seu direito de ser gravado e formado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem expressa utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, por favor, me avise para que eu os remova durante a edição. Então, meus jovens, hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós já havíamos discutido anteriormente, que é a teoria da solução ideal. Nós fizemos uma discussão em relação ao que se tratava de atividade ou coeficiente de fugacidade de soluções e de gases. Hoje nós vamos ver que isso, de fato, tem algumas aplicações, mas vamos ver principalmente o que se trata das soluções ideais, que elas seguem uma certa configuração e essa configuração tem o suporte termodinâmico. Então, o que nós vimos até o momento? Nós vimos o que era o equilíbrio de fases, nós vimos como, melhor exemplo, quais são os pressupostos termodinâmicos do equilíbrio de fases, nós vimos a consequência que nós temos da termodinâmica do equilíbrio de fases, que é a equação de Cláudio de Perón e vimos como fazer a junção dessas informações para montar o diagrama de fases. Nós vimos que existe uma relação, de fato, existente entre os três estados da matéria, são quatro mais três, que são mais utilizados e mais estudados na nossa disciplina. Nós vimos que existe, de fato, aquele sólido de fases, sólido de gasoso, justamente essa região que diferencia essas fases, são justamente as condições de pressa de temperatura na qual existe o equilíbrio de fases propriamente dito. Então, vamos falar sobre... Solução e misturas que, de fato, é um tipo de equilíbrio entre o solvente e o solvente. Então, o que se trata, imagina, soluções e misturas, sabe? Na metáquímica, há uma diferença bem definida, que é a solução e que é a mistura. Para entender essa diferença, precisamos saber o que é o solvente e o que é o solvente, tá? O solvente é uma substância que dissolve o solvente e o solvente, na maioria das vezes, está em maior concentração em relação ao solvente. Então, quando ambos interagem entre si de modo que a gente não consiga diferenciar as suas fases, nós dizemos que temos uma solução. Enquanto nós temos um solvente que é pouco ou não dissolvente do solvente, então dizemos que nós temos um substratelogênio, porque a gente percebe diferença de face entre solvente e solvente. A termodinâmica, ela, além de se dedicar a soluções, ou seja, solvente e solvente interagindo completamente, nós temos também como estudar termodinâmicas de processos de misturas pouco solúveis. Às vezes, quando nós tratamos de fase de, quando a gente adiciona um solvente não volátil, mas um solvente líquido volátil. Muito bem. Então, essa definição de soluções misturas é uma coisa que nos acompanha, veja, que é fundamental. Então, aqui a gente vai ver esse assunto com mais poucas circunstâncias. Em geral, principalmente dentro da química analítica ou das outras químicas, a gente utiliza, e não é só química, por que não dizer isso, né? As concentrações dentro da fiscoquímica e da química em geral, é sempre utilizando quantidade de matéria por volume, ou seja, mol por litro, ou mol por metro por, se a gente quiser utilizar as unidades que vão. É assim, então, como a gente está sempre envolvido com a termodinâmica em termos da transferência energética, da transferência energética entre os processos que ocorrem dentro desse sistema, importa sempre os efeitos térmicos dentro desses sistemas. Quer dizer, importa saber como que a temperatura irá influenciar esta ou aquela propriedade dentro do sistema termogênico qualquer. E aqui lê-se reações químicas, lê-se uma solução, lê-se um gás ideal. E, como nós já vimos, o volume pode ser afetado pela temperatura, uma vez que nós temos uma relação que é a densidade, ou seja, mol é igual à massa dividida pelo volume. Apesar da massa e do volume serem grandezas que são incompressíveis, ou seja, são insensíveis em relação à pressão, se for um sólido ou um líquido, a depender do equilíbrio considerado, no meu caso, o equilíbrio do líquido-vapor, o próprio vapor terá uma expansão muito maior em função da temperatura da pressão do que o próprio líquido. Então, lê-de-rebra, a gente considera que a densidade tem uma dependência com a temperatura, e ela pode expandir ou diminuir, a depender de como a temperatura irá variar. E, por conta disso, nós temos problemas sérios remotivos à concentração. Então, se há uma compressão ou expansão do volume, quer seja do vapor ou mesmo do próprio líquido, por qualquer motivo, você acaba por variar a concentração desse sistema. Então, qual é a maneira mais prática que você consiga obter uma concentração insensível à temperatura? É justamente utilizando a massa da substância. Então, nós vamos ver que existe uma unidade, uma unidade de concentração chamada molal, que considera os quilogramas da solução e não os litros de solução. Então, um outro problema que ocorre pela variação de temperatura de um líquido é justamente a formação de microgradientes de temperatura. Então, vai haver difusões, ou seja, vai haver transferência de massa gerada por um gradiente de temperatura de forma local. Isso também gera variações de concentração dentro do seu da solução. Então, pequenas variações de temperatura acabam por variar a concentração da solução, deixando a solução não uniforme. Nós sempre queremos utilizar um sistema termodinômico, dependendo da sua composição, na sua forma homogênea. Se nós estamos tratando de uma forma heterogênea, nós estamos fazendo uma variação de muitas variáveis de forma simultânea. E aí, a gente não consegue controlar o sistema como um todo. E aí, fica bastante difícil estudar esse sistema termodinômico. O que ocorre, de fato, é que a temperatura influencia no equilíbrio de solubilização do soluto no solvente. Portanto, dependendo de como a temperatura irá influenciar na solubilidade, nós temos aí um deslocamento do equilíbrio em que é estado. Então, vamos pensar no bem fundo no nosso equilíbrio. Vamos tratar da solução do corretto de sódio em água. A gente sabe que o corretto de sódio, ele é um retorno forte, tem uma alta solubilidade em água. E, quando a gente adiciona o corretto de sódio em água, nós temos o que? A formação do ser acoso, o ser corretto de sódio acoso, e que, na sua dissociação, forma um sódio com um cloreto. Mas, se a gente pensar bem, se a gente aplicar, de fato, a termodinômica de equilíbrio nesse sistema, nós temos, de fato, um equilíbrio dinâmico em que essas etapas ocorrem simultaneamente. Ou seja, uma fração do episódio entre o equilíbrio com o arroz, para depois ter a dissociação entre o sódio e o músculo coleto. Agora, a pergunta que se faz é, se, de fato, tem um equilíbrio, qual vai ser o grau de dissociação desse composto? Nós já sabemos que o grau de dissociação, o grau de ionização, está relacionado com a concentração molar, que é colocada em solução, em relação à concentração inicial. Então, se nós estamos falando de uma mesma solução, uma de mols da solução dissociada, em relação a uma de mols inicial. Então, nós já sabemos se o alfa se identificar por cima. Se o grau de dissociação ou grau de ionização for menor que 50%, nós temos aí um eletrólito fraco. E não é o caso, por causa do sódio no eletrólito forte, então, muito mais do que 50% está dissociado em sódio mais por 8 meses. Então, esse equilíbrio de solubilidade ocorre para qualquer composto em ônibus. Então, o que diferencia essa quantidade que ficou dissociada ou não é justamente o grau de ionização, que, por sua vez, está associado também à constante equilíbrio da dissociação do sal ou do proposto em intestinal. Então, esse equilíbrio eu coloco para qualquer composto em ônibus, independentemente da sua solubilidade ou não em água. Basta lembrar o seguinte, basta lembrar também que nós temos outro conceito, que normalmente não se fala muito, na verdade, se tem que ter justamente a solução saturada. Então, o que é uma solução saturada? É uma solução que já atingiu a sua capacidade de dissolver um soluto. À medida que eu vou adicionar uma solução saturada, ela vai precipitar no fundo do recipiente. E aí, nós temos, visualmente, de fato, a formação desse equilíbrio. Então, o equilíbrio de formação da precipitação pelo de sódio, por exemplo, que, por sua vez, dissocia-se em, aliás, forma pelo de sódio após, que depois vai ter a sua dissociação. Portanto, todas aquelas coisas que nós já vimos dentro do equilíbrio fundamental, de fato, ela tem um significado termoginâmico claro. Então, de fato, nós temos o tempo todo o equilíbrio. O que acontece é que esse equilíbrio pode ser socado para um lado ou para o outro. Então, o outro problema que ocorre dentro do equilíbrio como um todo são as propriedades físicas dos líquidos. Então, se por um lado nós temos o problema da influência da temperatura sobre a densidade, por consequência, nós temos a dependência da temperatura sobre os líquidos. Não somente com a densidade, mas também com a viscosidade, com pressão de vapor e essas coisas que também são afetadas pela temperatura. Então, como resolver esse problema? Se os líquidos são tão sensíveis à temperatura assim, então, em vez de considerar o volume, vamos considerar a massa da absorção. Então, vocês vão entender a piada, eu acho. Então, qual é a concentração que nós fizemos sempre em termos de nanco? É o molal, M-O-L-A-L, de molalidade. Então, se a concentração molar corresponde a mol por litro, que é mol por litro, a menos um, molar, e é justamente o que nós temos a amizade de mol por litro. Na termodinâmica, nós utilizamos a concentração de mol por quilograma. Então, nós temos o mol por quilograma, que é o molal. Troca o nome do R pelo R. Igual vocês sabem quem, né? Que é o cebolinha que veio do alegre. Então, não precisa ter pesadelo, porque... Bom, eu sinto muito, mas eu não aguentei. Então, foi mais só do que eu. Então, a molalidade é a concentração mol por quilograma. Não confundam com a molalidade. Eu acho que vocês já entenderam a piada e também o conceito, né? Muito bem. Então, do que se trata, então, a molalidade? Molalidade é uma concentração expressa, que expressa, melhor dizendo, a quantidade de matéria da solução no de mols por quilograma de solução. Então, como é que a gente calcula a molalidade? Está aqui o no de mols e a massa do solvente ou da solução. Como nós estamos tratando de uma solução ideal, praticamente a massa do solvente não influencia sobre a massa da solução. Então, podemos considerar direto a massa do solvente. E por que nós temos esse fator de mil? Porque é o fator de conversão de gramas para quilogramas. Lembre-se que nós estamos tratando do sistema SI ou do sistema NKS. Ou seja, comprimento em metro, temperatura, aliás, massa em quilo, quilograma, e tempo em segundo. Portanto, para que nós possamos ter a coerência de unidades dentro da molalidade, a gente vai utilizar mol por quilograma. Então, por exemplo, vamos utilizar essa expressão para colar a molalidade de uma solução de 0,5 gramas de toluene em 225 gramas de benzina. Então, antes de fazermos a conta, vamos fazer uma análise das, como dizia uma amiga minha, das nossas minhas na graduação, essas molequinhas. Muito bem. Vocês estão vendo aí a cara do toluene e a cara do benzina. O que chama a atenção quando a gente olha para essas duas moléculas? Elas são muito semelhantes. Por quê? São compostos aromáticos. Ou seja, são compostos, possuem um anel benzenico, que é composto aromático por excelência. Qual a diferença entre os dois? O benzeno só tem hidrogênio, né? C6H6, enquanto que o toluene possui um hidrogênio modificado com, aliás, substituído por C-agradez, no metil. Então, nós temos o toluene e o benzeno, são ambos hidrocarbonetos, sendo que, um, nós temos o benzeno, que é ramificado, esse aqui é um CH3, representando justamente essa ramificação, e nós temos o benzeno, que é, que tem essa cara de tomada aqui, aquela tomada antiga, vocês já perceberam, que é uma tomada de ar-condicionado chata, né? Então, nós temos justamente esses compostos que são muito semelhantes entre si, porque são hidrocarbonetos. Então, qual é o passo a passo para fazer isso? Primeiramente, a gente vai ter que calcular as massas moleculares das substâncias, nós fizemos. Segundo, calcular o número de módulos do soluto e a massa do solvente. Normalmente, o solvente estará em uma quantidade em relação ao soluto. Então, esse aqui é um ponto pacífico, que nós já sabemos desde, assim espero, desde a fundamental. E aí, finalmente, nós temos aí o cálculo da molaridade, pela equação que mostrei para vocês. Então, vamos para, passo a passo, nós temos que o tamanho, ele tem 7 carbonos e 8 hidrogênios, então, 7 vezes 12, que é a massa molar do hidrogênio, então, esse é o resultado que é a massa molar do, perdão, 7 vezes 12, que corresponde à massa total de carbono na molécula, e o resultado que corresponde à massa total de hidrogênios, em um mol, e o mol é, então, no geral, temos 92 gramas por mol. Em seguida, nós temos o número de mol do hidrogênio, que é a massa do hidrogênio pela massa molecular. Pela questão, nós temos que a massa do hidrogênio é 0,5, que dividido pela massa molecular do hidrogênio, então, 0,074 mol. E aí, como é que a gente calcula a molaridade? Divide a massa obtida pela massa do solvente, a gente chega justamente na concentração de mol por quilograma, 0,024 mol por quilograma, ou 0,024 mol. Certo? Então, existe aí, como vocês podem ver, existe essa relação de mol por quilograma molar, mas que nada tem a ver com mol por litro, uma relação completamente diferente para o que nós estamos otimizando? A massa, a massa do solvente. E, como se trata de uma solução ideal, sempre o solvente vai estar na concentração de uma quantidade muito maior do que o solvente, e, por isso mesmo, quando a gente coloca uma pequena quantidade do solvente, ele vai influenciar de forma significativa na massa da solução total. Certo? Bom, gente, até aqui. Dúvidas, perguntas, gostamento, se é bom que vocês gostam de comentar, por favor, de ver para nós. Para conversão, às vezes, para conversão, você utiliza a densidade, né? Então, você pode, se for dado diretamente a massa da solução ou do solvente, ok. Mas, quando você tiver o volume, você precisa ter o fator de conversão, que é a densidade. Portanto, você pode fazer essa conversão de densidade também. Então, você tanto pode fazer via massa, se for direto, você pode utilizar diretamente a equação, ou, se houver volume, você vai ter que utilizar a densidade para fazer a conversão de volume para a massa, certo? Bom, até aqui, tudo bem, né? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Como vocês gostam de perguntar, perguntados? Tá certo? Bom, vocês já sabem, qualquer coisa que vocês precisarem perguntar, me perguntam, e aí vocês podem falar, sem dúvida, tá? Então, continuando. vamos falar agora sobre a solução ideal. A idealidade não é uma coisa que não nos é estranho, porque nós estamos o que é além de um gás, que é justamente a equação de plaperon, ou o modelo ideal, onde a pressão, na pressão de um gás que corresponde à sua concentração, ela é baixa o suficiente para que não haja interações intermoleculares do sistema gasoso. Nós já vimos, e nós estamos falando isso de forma insistente, das interações intermoleculares. O que nós estamos vendo agora é justamente a termodinâmica das soluções e dos compostos em geral, na sua forma ideal, ou seja, quando não há interações intermoleculares. Portanto, quando nós tratamos de um sistema ideal, sempre dizer que nós não estamos tratando a estrutura química e a estrutura eletrônica do composto em si. Então, as interações intermoleculares existentes nos compostos como geral são desconsideradas no modo ideal. Já no modo real, obviamente, nós temos a consideração desses compostos, desses, não é exemplo, desses compostos não, a consideração dessas interações intermoleculares, de uma vez que elas são influentes suficientes para modificar a propriedade que está sendo medida, seja a concentração, seja o preço de vapor, e assim por diante. Nós vamos ver, quando nós tratamos de propriedades coligativas, que isso é muito intenso. a mais vista da consideração da idealidade nos gases, nós podemos aplicar essa consideração nas soluções ideais também, porque o que de fato é uma solução ideal, é aquela que é diluída, uma vez que nessa situação as interações intermoleculares só vem de solução mínimos, ou até mesmo núcleos. Nós temos justamente o exemplo de uma solução de gases ideais em que a entalpia padrão de solução, ou seja, a quantidade de energia que é liberada ou absorvida no processo de mistura, ela é exatamente igual a zero para soluções ideais. Então, soluções ideais e também para uma mistura de gases ideais, aqui não seria diferente, quando nós temos uma solução ideal, a entalpia padrão de solução sempre será nula. Na prática, quando a gente tem soluções relativamente concentradas de tipo, imagina, zero mol por litro de nitrato de potássio, é uma concentração suficiente para que você sentia o becker-jardim, ou, zero mol por litro que é acertado de sódio, é uma consideração específica de sentir que o becker está esquentando. Então, as entalpias dos processos, elas dependem fundamentalmente da concentração. Então, para que nós não tenhamos problemas quanto ao desenvolvimento do modelo, do modelo termodinâmico, a gente sempre vai considerar o sistema ideal. Então, como nós estamos considerando com o líquido, a propriedade que podemos perceber essa consideração, ou seja, das interações moleculares, das baixas concentrações, é justamente a pressão de vapor. Por que eu coloquei e por que se considera a pressão de vapor? Considera-se ela porque a medida em que você concentra ou você concentra a solução, você pode filmar com as propriedades do líquido, que nós chamamos de propriedades coligativas. Então, o líquido, ele não fica permanentemente no estado líquido, porque existe uma coisa chamada pressão de vapor. Então, a gente consegue verificar a variação da concentração e medir-se essa propriedade. Então, o que é a pressão de vapor? Mas é do que a pressão de um líquido a uma dada temperatura, ou seja, quando o líquido evapora a uma determinada condição, ele tem um vapor e essa pressão ela é considerada quando o vapor entra em equilíbrio. Portanto, nós temos aqui uma aplicação direta da equilíbrio que nós vimos que é o líquido do vapor. Então, de fato, nós estamos analisando uma solução ideal é justamente a consequência da solução ideal dentro do equilíbrio do líquido do vapor. Então, nós não temos mais o sistema puro, mas agora o sistema de composição variável. Então, dito isso, como é que a gente consegue considerar a pressão de vapor nesse tipo de equilíbrio? Nós já vimos que nós já vimos a lei de Dalton e, pela lei de Dalton, a pressão de vapor é a pressão na qual uma determinada quantidade de vapor ou de gás exerce sobre a mistura desses gases. Então, como essa pressão depende da fração molar, nós já vimos, que a soma de todas as pressões parciais dá justamente a pressão total do sistema, nós podemos fazer o gráfico da pressão de vapor em função da composição e a composição aqui em termos de massa, perdão, massa molar, em termos de fração na hora. Então, vamos considerar que a pressão de vapor do solvente puro seja igual a P0. Então, eu tenho, por exemplo, água pura pela determinada pressão de vapor a uma temperatura fixa. Então, eu chamo essa pressão de P0. Quando nós temos a solução, nós temos mais o solvente puro, nós temos simplesmente a solução que é a soma da quantidade de solvente adicionada junto ao solvente. Então, nós temos a variação dessa pressão de vapor e ela vai ser diferente. Vamos chamar essa pressão de vapor de P. Então, seja X a fração molar do solvente e X2 a solvente. A pressão de vapor do solvente diminui quando o solvente é adicionado. Por que você tem que dizer isso? Você tem que dizer que se existe uma pressão de vapor e ela é proporcional à fração molar, o que vai acontecer é que se eu vou adicionando soluto dentro de uma solução, menos moléculas estarão disponíveis para serem evaporadas, porque, apesar de a gente considerar uma solução ideal, ela não é tão ideal assim, porque, ainda que nós consideramos uma solução multiluída, o que nós temos é que ainda existem, sim, interações temporais entre a molécula e o soluto. Poucas, fracas, mas existem. Então, se a pressão de vapor diz para a gente qual é a quantidade de orelipto que se evapora, se eu tenho mais soluto interagindo com o solvente, então, você quer dizer que o solvente fica menos disponível para se evaporar, para qual a tendência a diminuir a pressão de vapor. portanto, a pressão de vapor do solvente vai diminuindo quando o soluto for adicionado, porque menos moléculas desse solvente estarão disponíveis para evaporar, exatamente porque elas interagem diretamente com o soluto. Portanto, eu tenho menos moléculas para evaporar e, consequentemente, a pressão de vapor diminui. Então, a pressão passada do solvente diminui ao aumentar a concentração da solução. Então, como é que a gente consegue verificar um gráfico em relação a isso? Nós temos aí esses dois gráficos do livro do caso. Então, nós temos um gráfico em relação ao soluto x2 e um gráfico em relação ao solvente x. Como é que nós temos aqui na figura 13.2? Nós temos justamente a pressão de vapor medida com essa curva cheia aqui e a curva tracejada é justamente a pressão de vapor ideal. Então, qual é a situação em que a pressão de vapor coincide com esse tracejado que corresponde à situação ideal? Uma região muito estreita de concentração. E se a gente fizer a correspondência aqui em menos x, ela está bem aqui. Então, esse intervalo é justamente o intervalo ideal para o soluto. Então, quando eu vou acionando o soluto, nós fazemos a medição da pressão de vapor e, ao andar da concentração, a gente percebe que a pressão de vapor acaba se desviando da região ideal. Então, o que significa quer dizer que as interações termoleculares começam a estar mais evidentes. Então, a pressão de vapor não cai mais linearmente, mas ela cai de uma outra forma, inicialmente exponencial, mas ela cai de uma outra forma nesse sistema. Aí, beleza. Se a gente percebe que o soluto influencia na pressão de vapor, então, como é que a gente consegue enxergar de fato a pressão de vapor do solvente que adiciona o soluto. Simplesmente basta que a gente inverta a posição. Então, se aqui nós estamos vendo esse gráfico em relação ao soluto, nós temos agora a queda da pressão de vapor em relação à fracilomolada do solvente. o que a gente observa é que nós temos uma queda linear de fato da pressão de vapor com a composição do solvente. Então, a composição do solvente vai modificando e nós temos uma queda linear da pressão. Então, essa é a base da chamada lei de Raul. Então, se a pressão do vapor do solvente diminui com o aumento da concentração, então, as forças intermoleculares atuam sobre o solvente, como eu acabei de falar para vocês. Então, para que tenhamos uma solução ideal, precisamos que a concentração seja a menor possível, de modo que a pressão de vapor diminua linearmente com a fração molar. Então, o que significa dizer isso? Isso significa dizer que nós teremos um intervalo de concentração cuja variação de entalpia de solvatação de solução seja igual a zero. Então, nós temos pequenos incrementos de concentração e essa variação de concentração define a pressão de vapor da solução, que, por sua vez, deve ser justamente igual a zero. Então, como nós queremos fazer isso, basta que a gente faça a relação da pressão final menos a pressão inicial, da pressão solvente. Quando a gente faz isso, a gente tem essa relação aqui, P igual a zero, 1 vezes 1 menos x2. Nós temos dois constituintes, ou seja, solvente, que é igual a 1. Quando a gente faz, quando a gente substitui 1 menos x2 na equação de P, nós chegamos a uma equação semelhante à lei de tal, para os gases ideais, que é a lei de Raul que é a de tal. O que é essa equação? Ou seja, a pressão do solvente igual à pressão dele puro vezes a concentração do soluto. Isso significa o quê? Que a solução ideal diminuiu a pressão de vapor do solvente em função da concentração da solução e a uma queda linear. Então, voltando ao que nós estávamos falando, vamos considerar o soluto e solvente antes da mistura e depois da mistura. Nós podemos aplicar o mesmo raciocínio da energia de solvatação e vamos agora modificar a termodinâmica da mistura de gases ideais para a termodinâmica das soluções ideais. É o que nós temos que chegar às mesmíssimas conclusões. ou seja, uma solução ideal a entalpia de solução é nula e a energia de quilos deve ter somente da entropia do sistema. Ou seja, como que nós vamos saber se a substância é uma solução ou não a partir da entropia do sistema? Porque, como a entalpia de solução é nula, não influencia sobre a termodinâmica da interação entre solvente e soluto. E daí, o que de fato vai dirigir a energia de livre do sistema é a entropia. Portanto, quando nós temos uma solução ideal, nós temos a entalpia de solvatação de solução igual a zero. A recíproca é verdadeira se nós temos soluções reais, então essa entalpia de solvatação ela é diferente de zero. Como eu falei para vocês, essa região inicial da curva da lei de Raul ela é extremamente limitada a uma baixa concentração. Então, aqui nós temos uma solução, uma etapa de solução nula. E daqui em diante, ou seja, quando nós passamos a concentração para valores mais altos, nós temos uma situação que a variação de entalpia de solução ela é diferente de zero. Então, na região muito estreita de concentração nós temos a entalpia de solução nula, ou seja, solução ideal. Quando nós aumentamos um pouquinho mais a concentração a gente foge da idealidade e nós temos aí uma entalpia de solução diferente de zero. qual vai ser o divisor das soluções ideais reais? A concentração. Tanto gases como soluções líquidas dívidas podem exprimir uma grandeza que não é de concentração real de solução. A gente diz isso que se chama de atividade. Então, esse vai ser a atividade de uma proporcionalidade da concentração ideal, ou seja, concentração analítica que é o que a gente faz a conta com a concentração real de atividade. Nós já vimos que atividade é para as funções líquidas, fugacidade para as misturas gasosas. Então, a fugacidade está para a pressão assim como a atividade está para a concentração. Nós já vimos também esse gráfico que mostra para a gente a tendência da termodinâmica dos processos e das soluções em termos da atividade do coeficiente de atividade. Vocês podem perceber aí. Atividade versus concentração sobre ela é ideal quando ela obedece a lei. Quando nós temos uma proporcionalidade de atividade igual. Se a atividade for na concentração nós temos que ter desejos negativos e a concentração real é menor do que a ideal. Se nós temos desejos positivos a concentração real é maior do que a ideal. Isso em termos de atividade e quando nós consideramos o coeficiente de atividade aqui à direita nós percebemos que existe uma queda exponencial da atividade em função da fração molar soluto. Então, se eu tenho uma fração molar muito pequena eu tenho a coeficiente de atividade de 31 e aí eu tenho exatamente a situação ideal ou seja, a fração ideal significa dizer que a lei de Raul fora desse limite tão estreito de concentração nós temos a fuga total da concentração ou seja, da relação linear entre a atividade da concentração e nós temos justamente a entalpia para a solução diferente e por isso mesmo a solução não ideal. Certo? Então, é importante que a gente ligue aí os pontos para entender melhor de fato como que a estrutura eletrônica e a estrutura molecular da substância influencia na termoginâmica. Certo? Muito bem, meus jovens, até aqui dúvidas, perguntas, questionamentos, agora eu preciso de perguntar, esqueça de falar, por favor, fique na vontade. Obrigado. Tá certo. Mas, olha, vamos dizer aquela coisa, não se for sozinhos, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem interromper em qualquer momento. Oi, ligue-digo. no gás da fugacidade. Boa pergunta. tem sim, tem sim, viu? O problema é que a gente acaba considerando ou somente a solução líquida ou somente o vapor. Mas, sim, eu acredito que deve existir uma relação entre um e outro, porque, se a gente pensar bem, se nós estamos considerando uma solução ideal, qual vai ser o comportamento do vapor do líquido? Uma solução, uma vapor ideal também. Então, se nós temos a solução ideal e o vapor surgido de uma solução ideal não foi ideal, então, nós temos um problema. Então, questão de correspondência de fato. Se nós temos uma solução ideal, gerará vapores com o comportamento de um gás ideal. Se nós temos soluções reais, os vapores se comportarão com gases reais. Então, essa é uma pergunta que, de fato, faz muito sentido. Então, tem correspondência, sim, mas, se é correspondência, eu confesso a você que eu nunca vi alguém falar disso, mas que, de fato, existe. Certo? Boa, Jovens, e aí? Mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar? Muito bem, então, como eu ia dizer, qualquer coisa que vocês precisarem, se vocês quiserem, perguntar algo, se dá vontade, a gente conversa. já que nós estávamos falando sobre a idealidade do gás e o que mais, vamos falar agora da solubilidade dos gases nos líquidos. Se nós temos uma solução em que ela consegue ser vaporizada e dali a gente consegue verificar a sua idealidade porque, de fato, se tornou, veio justamente de uma solução ideal, nós temos também recíclo. Como é que o gás vai se comportar de forma interativa com o dado líquido? Então, até o momento, nós tratamos a termodinâmica e soluções cujos solutos não são voláteis. Quer dizer, que esse tem uma pressão de vapor muito alta. Então, quanto maior a pressão de vapor, maior é a capacidade, menor a capacidade da substância de se evaporar. E assim, a gente pode ir para o outro extremo, soluções de gases nos líquidos. Então, para relacionar a concentração com a pressão parcial de gases, no século XIX, ele tinha um, quem foi, quem lembra que o Fernando na Fundamenta viu, quando a gente estava tratando de modelos atômicos, nós vimos que entre os séculos XVI e XIX, nós tivemos uma boa parte da deficiência da Química se dedicando ao comportamento dos gases. Então, no finalzinho da metade do século XIX, Hume, que também era britânico quanto Dalton, enunciou uma lei relativa à pressão parcial dos vapores ou dos gases em líquidos. Então, o que ele percebeu? A pressão parcial de um gás em líquido vai ser proporcional a sua fração molar em solução. Então, a gente pode considerar isso também como a pressão parcial do gás. A verdade, é a fração molar . A pressão parcial. Então, nós temos uma relação da concentração do gás no líquido com a sua pressão parcial e aí, quando a gente remove esse lado para a possibilidade, a gente tem uma constante. Então, a solubilidade dos gases depende fortemente da interação molecular com o solvente. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, nós temos aí algumas moléculas. Aqui nós temos o dióxido de carbono, CO2, aqui o gás oxigênio e aqui o gás L. Então, o que vocês estão vendo aí na tabela à esquerda? Vocês estão vendo as constantes da rede para a solubilidade de água com a temperatura constante, ou seja, 5 graus Celsius. Então, vamos nos concentrar nessa tabela aqui do meio, nessa segunda coluna, melhor dizendo. Aqui nós temos a constante em reino de concentração para a pressão, ou seja, a gente vai considerar a análise termodinâmica como sendo a concentração da substância igual à constante vezes a pressão parcial desse gás. Então, o que a gente consegue perceber aqui? O oxigênio tem uma constante de 1,3 vezes 10 a terceiro, enquanto que o L tem uma constante de solubilidade de 3,7 vezes 10 a menos 4 e o CO2 comparativamente tem a menor constante dos 3, ou seja, a maior constante dos 3, que é o que? 3,4 vezes 10 a menos 2. O que isso significa dizer na prática? Significa dizer o seguinte, que para que eu consiga ter pelo menos 1 mol por litro, ou seja, 1 a tempo de pressão da solução, eu preciso ter pelo menos essa concentração em 1 mol por litro desses gases. Mas por que o CO2 tem pelo menos 100 vezes mais capacidade de formar a solução do que o L? Justamente pela estrutura molecular da substância. O CO2 é uma molécula que possui ligações polares. Então, relembrando a fundamental 1, nós temos que o oxigênio e o carbono são elementos com grande diferença de eletricidade entre si e aí forma carros espaciais positivos e negativos entre si. Apesar da ligação ser polar, a molécula é apolar, porque o vetor dipolo resultante é igual em sentidos opostos. E aí o que acontece nós temos cancelamento dos vetores e aí nós temos que a molécula possui a multipolar igual a zero. Porém, isso não impede que o CO2 entre em contato com o oxigênio para formar um equilíbrio químico entre a água e o CO2. Vai formar o que? Vai formar o bicarbonato e vai acidificar levemente a solução. Então, eu posso ter de fato CO2 dissolvido não necessariamente na forma de CO2, mas eu posso ter também na forma de bicarbonato. Nós temos também o equilíbrio, vamos falar isso daqui a pouquinho, nós temos equilíbrio o ácido base no nosso corpo que é justamente o tampão carbonato bicarbonato, que ele é uma medida que é o tampão material do nosso organismo para evitar que temos problemas de acidose, ou seja, excessiva quantidade de ácido no sangue ou de alcalose, excessiva quantidade de hidróxido no sangue. Então, o que acontece? Antigamente, na minha época de quando eu era estudante no ensino médio, eu lembro que nos anos de química a gente via que o CO2 com água formava o ácido carbônico. Hoje em dia, nós já sabemos que de fato o que nós temos é que o CO2 gasoso ele se torna CO2 acoso. Então, nós temos uma solução acosa de gás. Como é que a gente percebe isso? Porque são as bolinhas, nós não hábito do gás, então, você vê as bolinhas que tem ali dentro de uma medida carbonatada, gerando cerveja, água em gás. Então, de fato, o que nós temos ali é o gás CO2 dissolvido em água, não necessariamente com ácido carbônico. Isso se dá justamente pela capacidade do CO2 em reagir com a água, principalmente pela sua estrutura, pela sua estrutura eletrônica. Agora, por que o oxigênio, apesar de ser apolar, porque só tem oxigênio e oxigênio, não tem diferença de atividade, portanto, é uma molécula polar, por que ele também consegue se subir também na água? Porque o oxigênio também forma um certo tipo de equilíbrio, que aí formam espécies que são intermediárias, tem uma certa solubilidade em água, dez vezes menor, mas tem, em que, dependendo da reação quinta, você pode formar, inclusive, peróxido. então, com meio molho de oxigênio, não é, você consegue formar peróxido, você pode ter no processo. E o gás hélio, a gente sabe que o hélio, ele é um gás nobre, então, sendo um gás nobre, ele, teoricamente, 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 ele seria inerte. Então, seria inerte, por que, então, eu preciso reagir com a água? Por isso, que a constante de reino, tem uma constante tão baixa. Então, por isso que, quando você tem a, a injeção de um gás, um gás nobre, por exemplo, como o hélio, como o hélio, você, praticamente, não tem nenhuma solubilidade, o gás, ele entra e sai. Então, eu preciso de altas pressões, dessa, dessa, pressão de alta pressão, desse gás, para que a gente consiga ter alguma coisa utilizada aqui dentro. Pergunta, a Bada Saga, se a gente não perde o gás na mesma hora que abre, alguma coisa segura esse gás, a única coisa segura é a tampa, porque nós temos justamente mais um equilíbrio, que é o que? O CO2 aquoso com o CO2 gasoso. Então, quando a gente abre a garrafa do refrigerante, o que acontece é que, como tem uma pressão maior do que a pressão atmosférica, o gás tende a evoluir. Certo? Então, o gás, como tem uma pressão muito maior do que a pressão atmosférica, ele começa a sair dentro desse gás. E, por conta da baixa solubilidade relativa, da baixa solubilidade do CO2 em água, ele acaba saindo. Por quê? Parte, fica retido para formar o equilíbrio e tampar um carbonato e bicarbonato naturalmente, parte, evapora para CO2. então, é coisa do tipo, isso era muito comum lá no Ceará, o pessoal abria o refrigerante para não fugir o gás e botar uma colher com o carro para dentro. Se a gente quer o gás, se não tivesse alguma coisa para o compário, o gás ia embora todinho. Então, o que de fato segura o gás dentro desse pinte é uma força física mesmo. É a tampa que impede que o gás saia do refrigerante. então, a solidariedade dos gases ela é interessante porque ela envolve muito mais do que simplesmente a pressão em si, mas simplesmente a interação da água com as moléculas e com as prováveis produtos que são formados nessa interação. Então, nunca perco isso de vista porque dentro da termodinâmica e dentro daquilo como um todo, a gente não pode desconsiderar os efeitos estruturais das moléculas. Algumas outras aplicações dentro da indústria de bebidas todos nós já diretamente já nos apresentamos disso. O gás mais importante é o CO2. Então, dentro do conjunto das que está ali foi pronto. Então, voltando, vamos agora vamos ver se a internet nos pega uma peça. como eu estava dizendo, o CO2 ele é o gás mais importante no setor de bebidas. Então, dentro do conjunto das bebidas gasificadas, temos aquelas que são que possuem o CO2 na sua composição, que pode ser de uma forma natural via fermentação ou até mesmo via fonte, então você tem fontes de água naturalmente gasificadas como também você tem bebidas que tem uma gasificação artificial como é o refrigerante. E aí nós chamamos do conjunto dessas bebidas de bebidas carbonatadas. Então, qual é a forma natural de componatação? É justamente a fermentação da glicose e da frutose por um fundo chamado sacronice cerevinsia. Então, esse bichinho é o conversor da glicose e da frutose na cana de açúcar. Na verdade, nós temos a sacrosa, é o C12H22O11, que é uma molécula oligomérica, ou seja, você tem dois mamômetros que, quando se juntam entre si, formam-se um composto timérico, nós temos um dímero de açúcar, então, glicose e frutose são quebrados por uma catálise ácida, são pintamados, umas gotinhas de ácida que você separa, você faz uma ação de hidrólise, e a hidrólise que a gente é quebra do oligômero, aí formam-se sacarose e frutose são moléculas e zonas entre si, e a levedura, que é o fumo de fato, mas o correto é a levedura, então, a levedura, essa agulomícia se leuiza, aquela que permite a fermentação do carboidrato, então, de onde vem o etanol das bebidas? Justamente do açúcar, então, você consegue fazer a fermentação via utilização de levedura, que é a sacralose e a cerevisia, você pode ter uma fermentação lenta, que é o caso dos vinhos, você pode ter uma fermentação mais alongada, mais longa, no caso, da cerveja, do choco, ou você pode ter, por exemplo, o preço de massas, então, lá em casa a gente fazia muita pizza no final de semana, então, eu e meu pai a gente fazia na cozinha, a gente fazia o preparo da massa, tinha frango de trigo, tinha um pouquinho de açúcar e um pouquinho de fermento biológico, que é o quê? Era justamente a sacralose e a cerevisia, que é uma levedura alimentar que se misturava ali e dava a característica da massa alimentícia, que é o quê? Maciência, textura, ela encha, então, o que a gente está enxergando ali uma massa que está enxando é justamente a formação de etanol e gás carbônico, que é um gás muito médio que acaba por expandir a massa. Então, nós já vimos que o CO2 tem uma relação muito forte com os alimentos e quando entra em água nós temos aí aquele equilíbrio de tamponamento, de carbonato e carbonato. Então, como o CO2 é capaz de reagir com a água, a absorvabilidade é muito maior que o desgaste que nós já vimos anteriormente. Então, essa é uma das aplicações que nós temos e agora vamos para o estudo de caso de soluções que podem ser ideais ou não ideais dentro do momento de concentração. Certo? Bom, até aqui, Jóvis, até a parte do CO2. Tudo bem? Duas perguntas, questionamentos. Dentro da sala, será que dá para fazer esse serviço com gosto de refrigerante? Já tem, exatamente esses palpins. Tomei esse troço, não, mas só pela coisa deixa com dor de cabeça. Bom, Jóvis, mas até aqui vocês têm uma coisa para perguntar? Muito bem. Então, se vocês não tiverem alguma coisa para perguntar, não sofram. Se vocês tiverem que falarem alguma coisa para perguntar, vocês fiquem à vontade. Muito bem. Então, como eu ia falando, vamos aqui analisar justamente o que nós estávamos tratando sobre a estrutura química das substâncias em relação às soluções. Então, se a gente colocar três pares de compostos entre si que são solúveis ou não, a gente pode ter aí ou o desvio da rede de aula ou simplesmente a observação da rede de aula. Então, como nós já vimos, as interações termo-moleculares são atômicas no comportamento ideal das soluções. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quem comanda a termodinâmica é justamente as propriedades microscópicas da molécula, que são o que? As interações interrupulares, a estrutura eletrônica das substâncias. Então, nós podemos fazer uma junção da lei de Raul juntamente com a lei de Heimler e aí observar o quadro mais amplo das soluções. Mais uma vez, quando nós estamos falando de soluções, nós estamos tratando de um equilíbrio líquido vapor. O equilíbrio líquido vapor é o que nos vai dar justamente como que esse equilíbrio vai ser deslocado quer seja para atividades positivas, quer seja para atividades negativas ou para variações de coeficiente de atividade. Mais uma vez, porque nós temos diferentes interações interrupulares. Então, vamos considerar aqui três quais solução. Solução 1, benzeno e toluendo. Solução 2, acetone e sulfite de carbono. Solução 3, acetone e porofor. Então, lembrando que para que uma solução seja ideal, a lei de Raul tem que ser obedecida em todo intervalo de concentração. Então, vamos para o primeiro caso, que é justamente o fenzeno. Nós já temos essa escada no começo da aula quando nós tratamos de uma novidade. Então, nós temos o benzeno e toluendo que ambos são hidrocarbonetos e uma coisa interessante a se pensar. Nós já vimos, nós já sabemos que os hidrocarbonetos possuem uma fraquíssima interação interrupular e, quando ocorre, é somente entre os hidrocarbonetos. Então, você não vê misturas de, por exemplo, benzeno, que é limpo, com água, que é limpo, que é polar. interrupular. Então, qual é a relação que a gente tem daí? Se nós temos uma fraca interação intermolecular, é provável que essa baixa intensidade se reflita também na idealidade da solução. Então, vejam só. Então, se o benzeno tomou a adição hidrocarbonetos entre si, qual o tipo de interação intermolecular que nós temos? justamente o tipo de pólo induzido. Por quê? Quando nós temos as moléculas apolares, qual vai ser a única forma de você gerar uma diferença de carga superficial nessa situação? Quando você aproxima as moléculas e, pelo princípio da eletromagnetalidade, quando você faz isso, você acaba gerando aí uma diferença de necessidade eletrônica para que você possa compensar a aproximação dos elétrons entre si. Bem, isso que nós temos o prédio de redução das moléculas por conta dos elétrons e, quando isso acontece, automaticamente forma-se o dipolo muito rápido para que esse efeito de atração seja dissipado. Então, o dipolo induzido é por quê? Porque eu estou induzido, eu estou forçando que uma molécula interage com a outra, porque isso não ocorre. naturalmente. E aí, quando a gente percebe a lei de Raul numa solução de hidrotarmonia, como é o caso do Benzema, nós temos aí a aplicação direta, simplesmente, magnífica, uma aplicação magnífica da lei de Raul. Praticamente, ela é ideal de ponta a ponta, independentemente da composição de hidrotarmonia. Agora, vamos para acetone e o desfeito de carbono. Então, nós temos que acetone é uma substância polar, então, o carbono e o oxigênio da carbonia formam de pó, e aqui, praticamente, entre os grupos metidos, não é lá qualquer interação intermolecular. Aliás, a diferença de adicatividade com o carbono, então, nós temos o quê? um momento polar, então, acetone é uma molécula polar. Já, o desfeito de carbono é muito semelhante aos jogos de carbono, porque, apesar do carbono e o oxigênio terem uma certa eletromagnetividade, nós temos também a seguinte situação, os momentos de vetor, os momentos de polares e de vetores da ligação carbono-enxofre são iguais, ou seja, são iguais, mas estão em direções apostas. O que vai acontecer é justamente que as forças se anulam. Então, apesar do desfeito de carbono apresentar ligações pretensamente polares, é uma substância apolar, portanto, substância apolar. Então, se nós temos substância polar com apolar, a tendência é que ambas as moléculas se afastem entre si. Como é que a gente consegue perceber isso? Justamente, quando a gente observa a lei de Raul, olha só, aqui em cima, a pressão total da acetona com o sulfeto de carbono. Nós temos as pressões parciais muito maiores do que previstas pela lei de Raul. Então, essa lei tracejada aqui é a lei de Raul. Então, lembrando, quando nós temos uma composição linear da pressão de vapor em função da composição linear, nós temos a lei de Raul. Nós estamos vendo que a pressão de vapor é muito maior do que a lei de Raul e, se observarmos, as pressões de vapor individuais também são muito mais do que as pressões de vapores ideais. Então, nós temos o quê? Que a pressão do sistema é muito maior do que a pressão de vapor ideal. Qual é a conclusão que nós chegamos? Nós temos aqui um sistema em que manteragem entre si. Então, nós temos uma alta tendência de escape tanto da acetona quanto do sulfeto de carbono. Por quê? Porque nós temos substâncias que são quimicamente incompatíveis entre si. O sulfeto de carbono apolar e a acetona apolar. Então, a tendência se evaporar de qualquer maneira. Eles não formam soluções estacas. Nós temos também a recíproca verdadeira. Nós temos a acetona que é uma substância polar. E nós temos o cloroformo. O cloroformo, nós sabemos que se trata de um halo metano, na verdade, trihalo metano, tricloro metano. Então, nós temos o quê? Nós temos uma alta necessidade de carbono negativa dos cloros sobre o carbono. Então, nós temos aí uma alta diferença de eletronegatividade. o vetor resultante, se a gente observar nessa direção da molécula, ela sai para fora do plano. O vetor sai nessa direção, ou seja, sai do plano da terra. Então, nós temos aí uma diferença de polaridade bem grande por conta dos três cloros que juntam ao carbono. Nós temos também uma molécula polar. Olha só interessante. Se nós temos moléculas com polaridades diferentes que nos trazem justamente uma alta pressão de vapor e os dois não interagem entre si, nós temos justamente a situação oposta. Ou seja, se nós temos a pressão de vapor menor do que esperado pela lei de Raul, o que significa dizer? Significa dizer que menos vapor está sendo gerado. Quando nós dizemos pouco vapor está sendo gerado nessa solução, a molécula de acetone e cloroflorme interagem entre si porque são semelhantes entre si, porque uma é polar e a outra é polar também. portanto, quando nós queremos tratar os desvios positivos e negativos, primeiramente nós temos que analisar qual é a polaridade ou melhor dizendo de uma forma mais ampla, nós precisamos tratar da estrutura química dos compostos. Então, nós temos o benzene e o tolueno que ambos são hidrocarbonetos e está esperado de fato que a lei de Raul fosse obedecida rigorosamente. Nós observamos aqui. Agora, quando nós temos substâncias polares e apolares, elas são quimicamente compatíveis entre si e daí nós temos o quê? Se elas não querem interagir entre si, elas vão tender a escapar. Então, quer dizer, se eu vou aumentando a pressão de vapor, você quer dizer que a solução em si ela deixa, ela naturalmente vai evaporando porque os componentes individuais de cada uma delas vai ser evaporando junto. Então, o caso da acetona com o ciclo de carbono é assim. Nós temos também a situação recíproca, que é a acetona e a corafora. Agora, nós temos substâncias que são quimicamente compatíveis em termos de polaridade. O que acontece é que há uma tendência maior delas dessa separação no líquido que evaporar por cima da solução. Então, qual a tendência aqui? As pressões dos componentes dessa solução com a acetona microforma, as pressões de vacuo delas são menores do que vistas por ali de Raul. Portanto, quando nós temos poucas interações ou várias interações, nós temos aí uma tendência a seguir a termoginâmica das soluções ideais de forma rigorosa. Quando nós temos moléculas que têm diferentes interações aminopulares, nós temos comportamentos diferentes. Não significa dizer que se eu tiver soluções polares, terei também soluções ideais, não necessariamente. Lembre-se que apesar da lei de Raul para o problema ser rigorosamente obedecido, nós temos também que enxergar qual é a composição das soluções quando nós temos soluções polares e apolares. Então, se a gente observar bem o aumento nesse gráfico a gente não tem nem acetone nem de sulfeto de carbono para formar uma solução concentrada dos dois, porque já no começo já foge da idealidade com muita rapidez. Aqui, a mesma coisa. Mesmo que a gente colocasse uma coisa indenada da acetone e cloroforma, ainda assim, a questão de cloroforma diminuiu muito drasticamente o ponto das interações intermoleculares que existem entre acetone coloforma, certo? Então, como vocês já puderem perceber, é imprescindível entender a estrutura química da substância não é ser de fazer qualquer tipo de conclusão nos resultados de termodinâmica, porque a gente sempre precisa prestar atenção como que a estrutura química da substância vai se comportar. nós não podemos simplesmente considerar que a pressão de vapor aumenta ou diminui, porque a lei de Raul, que é a questão de Gibson, diz, a grande pergunta que a gente deve fazer, que a gente jamais deveria, em qualquer situação, jamais deveria fazer, é a seguinte, por que este negócio acontece? Por que nós temos um perfil tão distoante da lei de Raul, quer seja das substâncias polares, quer seja das substâncias apolares, e por que a lei de Raul é recebida tão rigorosamente em termos da lei de Raul. Então, como diria o grande filósofo do avançador, o porquê é o segredo sobre o interminável do levantamento do dedo. Então, já que nós estamos naquela coisa de não interminável do levantamento do dedo, pergunto, se vocês têm dúvidas, pergunto, vocês caixam a minha pessoa não precisa que a gente faça a gente a gente tá? Por favor, e a vontade. Tudo bem, pessoal. Muito bem, então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu acho que essa parte tem um monte de... Eu acho que a gente pode ver mais de ali por cima, porque de fato não é uma coisa simples de entender. Então, na próxima aula, nós vamos falar das propriedades qualitativas dos líquidos, que é um conteúdo que está associado às soluções. Vamos ver o que é, nós vamos ver com mais detalhes a pressão de vapor, como que a pressão de vapor de um solvente se altera com a adição de seguro. Vamos falar sobre a droscopia e a droscopia, e vamos falar também sobre a droscopia, que tem a ver com a osmães, certo? É isso aí, meus jovens, é isso por hoje. Aqui está a gravação... ... ...